Olha, a gente volta a falar do acampamento PHN, que começou hoje na Canção Nova, daqui a pouco com Missa, que vai inaugurar a 26ª edição. Nós vamos chamar o Emerson Tercigni, tá pronto lá? Ele traz as informações ali, próximo ao Santuário do Pai das Misericórdias, Emerson. Oi Reinaldo, de volta aqui no Canção Nova Notícias, pra convidar toda a nossa audiência a acompanhar neste momento uma reportagem especial que preparei em parceria com o cinegrafista Genilson Passetti a respeito de um espaço que está extremamente animado aqui na Chácara de Santa Cruz. Quem está acostumado com o PHN acontecendo nos ambientes tradicionais, como o Rincão do Meu Senhor, Centro de Evangelização, vai saber agora as novidades deste espaço que conta com uma programação especial que já teve início na última segunda-feira e vai até o próximo domingo. Então, nessa reportagem que a gente convida você a assistir agora, você vai ficar por dentro de todas as informações e de todos esses detalhes. Acompanhe aí. A Canção Nova começou há 46 anos, com os jovens. De lá pra cá, muitos foram os frutos colhidos, como é o caso do PHN. Me motivou muito vir com os meus amigos e propagar até por meio da internet, por meio do Instagram, o sentimento que a gente tem de participar desse lugar tão santo e tão cheio de vida, cheio do Espírito Santo. Nada mais justo, portanto, que houvesse na Chácara de Santa Cruz um espaço fixo, dedicado ao amor e adoração. E aí Deus, na sua providência, foi manifestando que era a vontade dele que nós tivéssemos um espaço físico. Então, há dois anos o Espaço Jovem começou, começamos a estruturar ele, pensar nele. Então, ele é estratégico, é um espaço dinâmico que visa conseguir transparecer a identidade daquilo que é espiritual. A gente sempre gosta de dizer que o Espaço Jovem é a materialização daquilo que é a inspiração jovem do Carisma Canção Nova. Além da programação do PHN em ambientes como o Rincão do Meu Senhor e o Centro de Evangelização, quem vier à Canção Nova poderá aproveitar a Semana Jovem no Espaço Jovens Canção Nova. Programação repleta, tudo para favorecer a caminhada rumo à santidade. Então, na quinta-feira, nós temos Colo de Deus, temos Ministério Sacrari, que são os campos que ela manda muito boa de música. Temos também, na sexta-feira, Missionário Shalom, temos Amor e Adoração, DJ Alan Nunes, temos stand-up com o Roger, com o match da Colo de Deus. Então, temos o Fontes também, todo sábado nós nos reunimos aqui no Espaço Jovem e nós temos um grupo de geração jovem. Ou santos ou nada, na fonte segura do amor de Deus, a possibilidade de buscar o cumprimento deste ousado desafio. Uma escola em que os escolhidos são capacitados e, a partir da segunda-feira pós-PHN, uma nova vida seja trilhada. Tudo aquilo que os jovens irão viver aqui nesses dias, aqui na Canção Nova, vai ter propriedade para ser vivido a partir de segunda-feira, enfim, o resto da semana, a partir daquilo que a perspectiva que o Padre Jonas sempre ensinou, ou santos ou nada. Entendendo que não existe outra opção, ou é santo ou nada. Eu pretendo voltar mais firme, mais firme para continuar, porque eu sei que é uma luta e ela só vai acabar no céu, que é onde eu quero chegar. Então, eu quero encontrar mais força, me fortificar ainda mais com Deus, para que eu possa realmente ser santa no mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.